Voltamos com o programa Sala Parlamentar, hoje recebendo Oliveira Júnior, ele que é assessor do governo de Segipe na área de desenvolvimento energético. Tem uma longa história, a gente já contou um pouco no primeiro bloco sobre sua infância, sua passagem por Minas Gerais, sobre a sua escolha pela economia, sobre sua passagem pelo Jornal de Segipe como jornalista. Enfim, agora a gente vai começar a entrar no assunto do Partido dos Trabalhadores. Você sempre teve essa sintonia muito boa com o Partido dos Trabalhadores, como foi que surgiu o interesse em se filiar ao partido? 79, não foi? O Partido em 81, em 79, digamos assim, eu comecei a militar, junto com vários estudantes, sobretudo, o Partido Ambiente, ainda do Ateneu, depois da Universidade Federal, e se discutia, então, a formação de novas agremiações partidárias, o PT acabou sendo a minha escolha. E isso vem muito da efervescência do período, uma efervescência muito positiva, tanto cultural, era um momento em que tínhamos muito acesso a novas ideias, a bons filmes, a literatura, a boa música, muitas iniciativas de produção cultural locais. E, simultaneamente, um ambiente de efervescência também na política e também no plano das ideias. Isso foi marcante para a minha geração e, de certa forma, era natural que surgisse o desafio de uma ação política mais intensa. Eu achei, na época, que a melhor forma era através do Partido dos Trabalhadores, era uma, digamos assim, uma consequência natural da militância estudantil, por exemplo. Era isso que eu tinha no ambiente do DCE. É porque muitos nomes, inclusive, saíram dos DCEs, né? Muitos. Da militância na própria universidade. Claro, claro. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas como o Clímaco, que foi presidente do DCEs, como o Milson Barreto também, o Chico Buxinho, ainda hoje muito conhecido, o Joel. Então, assim, essas pessoas me influenciaram muito na época, o próprio DEDA, principalmente. E aí, um dos desafios na época era a construção do Partido dos Trabalhadores. Tínhamos uma ideia de que o Partido teria muita ligação popular, deveria nascer nas ruas, deveria nascer através da formação dos chamados núcleos. Era uma ideia muito forte na época e eu acreditei muito nisso e me empenhei e tive, digamos assim, tentei dar o melhor de mim na contribuição para o nascimento do Partido naquela oportunidade. Que bacana, Oliveira. E aí, foi lá que você conheceu o Marcelo DEDA, se aproximou, né? Como é que você visualizava aquele cara, né? Que lutava, que queria a instalação do Partido dos Trabalhadores. Você já tinha uma certa aproximação. Como foi que surgiu essa amizade? Eu conheci o DEDA um pouco antes, na verdade. Ah, antes mesmo? É, por causa do cinema no Ateneu, né? Certo. Então, uma vez, lá no Ateneu se formou o Cine Clube, chamado Cine Cés, e isso a partir dos alunos que estudavam cinema com o Dijaldino Motamoreno, um militante da cultura de Sergipe, militante muito importante, por sinal, merece muitas homenagens pelo seu exemplo de dedicação à arte. E ele, junto com outras pessoas, estimularam a criação de um Cine Clube. E nesse Cine Clube tinha projeções. Um dos filmes famosos que marcou época é um filme russo chamado Encoraçado Potemkin, que os estudantes de cinema ainda hoje se dedicam a esse filme como um grande exemplo das técnicas de montagem. Descobertas por um russo chamado Sérgio Eisenstein, um cineasta russo. Quando esse filme veio para Aracaju, esse filme era proibido na época da repressão militar. Então, foi aquela coisa. Mas, na época, ainda estávamos no período autoritário. Não era possível divulgar muito a exibição de um filme como esse. E teve uma sessão quase que privativa, meio que clandestina, numa das salas do Colégio Ateneu. E lá eu conheci o Marcelo Deda. Ele que conta isso. Eu não me lembrava dessa ocasião assim tão claramente. E ele, algumas vezes, você sabe como ele tinha o dom fácil da palavra. Com certeza. E ele costuma contar esse momento porque foi marcante para a história naquela época. Muitas pessoas tiveram ali a oportunidade de um contato com a obra de arte relevante. Então, as pessoas que têm interesse no cinema, aquilo foi um marco. Mas também o pessoal do movimento político viu naquilo um passo a mais, digamos assim, numa afirmação daquele desejo de liberdade que havia na época. Nós que estávamos saindo de um período de autoritarismo. Então, para nós, imagina, estudantes, o que você mais quer é aquela oportunidade do desafio, de usar calça jeans, camisetas, cabelos longos, encaracolados, bolsinhas de couro, que era a nossa farda na época. E esse encontro foi muito oportuno com Deda e com algumas outras pessoas. Nós chegamos, então, a participar juntos da diretoria do Clube de Cinema de Estudantes, que fizemos lá na época, e com as atividades artísticas. O Deda também escrevia poesias, pintou quadros também, atuou como ator, numa peça de teatro do Oliva e do Jorge Lins, se eu não me engano. Enfim, eu estava sempre presente ali, no lado, então, acabamos nos conhecendo, tivemos uma empatia muito grande e começamos a nos frequentar mutuamente, a conversar muito. Que bacana. Você, na Caixa Econômica, mas no Partido dos Trabalhadores também, Deda seguindo a carreira política. Você já observava que Deda poderia ser um grande destaque na política? Você já apontava isso para ele? Claramente. Obviamente, o Deda vem de uma história em Simão Dias, onde ele tinha um respeito muito grande pela tradição familiar, de pessoas que cultivavam direito, que gostavam da oratória. Então, ele já tinha aquela vocação ali guardada. E, de certa forma, o movimento estudantil foi um laboratório disso. E, curiosamente, o Deda passou para a Caixa também. Ele fez o mesmo concurso que eu. Passou algumas classificações lá para trás. E, mais adiante, ele teve que se defrontar com essa decisão de se entrava para a Caixa ou se seguia a carreira política. Nessa época, ele já tinha sido candidato. E ele acabou... A Caixa, acho que a admissão dele seria em Tobias Barreto. Ele queria em Simão Dias. Simão Dias foi o limite máximo que ele pensou. E, como não foi possível em Tobias, só era possível em Simão Dias, só era possível em Tobias, ele preferiu, optou por não entrar na Caixa. E aí, perdemos essa oportunidade de ser colega de profissão. Isso. O destino estava se escrevendo ali, né? Pois é. Seriam os dois bancários. Eu fui ser bancário, ele continuou na militância estudantil e tornou-se esse político brilhante que conhecemos. Mas ali ficaram os laços de amizade. Tivemos uma convivência muito legal, descobrimos muitos gostos incomuns, né? Adorávamos música, além do cinema e da literatura. Então, foi um período muito bacana aí de FBS. Por causa dessa amizade, Lívia Ragino, as pessoas costumavam dizer que você blindava o Marcelo Deda, né? Porque você sempre foi um amigo muito fiel, né? E todos sabem da sua amizade, do carinho e respeito que os dois tinham um com o outro. Deda passa a questão política, nas primeiras oportunidades não logrou êxito, mas depois se mostrou um político muito mais, né? Com o dom da fala, muito mais querido pela população. E aí começa a disputar os cargos eletivos e vence. Sem dúvida. E aí você sempre dando aquela assistência e aquela assessoria para ele. Vamos lá. O Marcelo Deda, ele precisa ser entendido, ele é uma espécie de talento precoce, uma genialidade da política. Mas ele precisa ser entendido e ele gostava muito de fazer essa observação sobre ele próprio, que são duas coisas importantes. Algumas dessas habilidades que são natas, que são da pessoa. Sem dúvida nenhuma ele possuía. Essa coisa da fala, o carisma, a vontade de liderar, isso eram coisas que ele tinha como atributos de personalidade, de caráter. Mas além disso havia o trabalho, a disciplina de uma vocação. O Deda também tinha esse outro lado, ele se preparava muito para as coisas. Então quem conheceu o Deda estudante não vislumbrava tão imediatamente aquele orador fabuloso que ele foi, já maduro. Não é assim uma passagem automática. As pessoas não descobrem que tem uma vocação, um dom, e se tornam especialistas naquilo do dia para a noite. O Van Gogh não é só o talento inato que ele trouxe no GEM. Vem também de um trabalho, de uma disciplina de aperfeiçoamento. O Deda percebeu isso e durante muito tempo ele cultivou o estudo da política. Ele procurava se inspirar em bons oradores, ele lia muito, estudava história. Mas nesse momento as nossas vidas foram circunstancialmente se separando. Eu fui lá para a minha experiência na Caixa Econômica, ele continuou a militância política, depois se elegeu. Nesse período nós tínhamos relativamente poucos contatos. Contatos apenas de bons amigos, mas eventuais. Então ele foi deputado estadual. Depois veio uma lição muito grande, que foi a derrota na tentativa de reeleição para a estadual. Foi um momento, sem dúvida, um dos maiores sofrimentos para ele, mas também um de maior aprendizagem. Veio o período de deputado federal e até então eu não tinha uma tarefa próxima que me ligasse a ele. Mas quando ele se elegeu em 2017, curiosamente, em 2000 prefeito... 2000 prefeito de Aracaju. É, eu já estou... Você falou em 2017... Troquei as datas aqui completamente. Em 2017 não dava, né? Em 2000 prefeito de Aracaju, ele curiosamente se lembrou de me chamar para a prefeitura. E a essa altura eu já tinha migrado para outro ramo profissional. Eu tinha me dedicado à informática, à TI. Eu tinha descoberto aí a programação de computadores como uma paixão. Foi uma diversão durante muito tempo. Comecei a trabalhar com computação. Isso me motivou vários anos. E na Caixa eu encontrei como desenvolver essas atividades. Passei a trabalhar no CPD da Caixa. Me tornei instrutor de gerentes. A Caixa também tinha um curso de formação para que seus gerentes fossem adquirissem habilidades, capacitados para treinamentos, em sala de aula. E eu tive a oportunidade de participar disso. Tinha sido aprovado em alguns concursos internos. Então eu já estava num nível de gerência. Já tinha tido uma experiência bastante interessante. Aí o Deda vem e me chama para ser secretário, pensando na área de administração, de modernização administrativa. Secretário de administração foi a primeira experiência como gestor público à frente de um órgão tão importante como a prefeitura. Exatamente. Em 2001 eu me tornei o secretário de administração da prefeitura. Antes disso, mas como foi que... Deda, você falou que nesse período vocês tinham contato, mesmo de amizade, mas nada muito próximo. Mas quando você recebeu um telefonema, um convite, um encontro, e disse, olha, eu quero que você seja meu secretário de administração. Ganhei a eleição, vamos trabalhar juntos. Como foi isso aí? Então, isso aí foi muito curioso. Por coincidência, o Deda decidiu ser candidato a prefeito numa visita, numa reunião do partido. E isso estava no mesmo condomínio onde eu morava. Por absoluta coincidência. A reunião era com o Zé Eduardo, mas foi na casa da Lúcia Falcão e Marcelinho. Sim. E lá, essa reunião decidiu a candidatura do PT. Eu não sei se você recorda, mas quando o Deda decidiu ser candidato a prefeito, ele era o último nas pesquisas. Não havia... Chances praticamente mínimas. Exatamente. Era uma aventura. E, por curiosidade, na hora que ele sai dessa reunião, ele me encontra. Nós começamos a conversar. Aí ele me diz, olha, agora eu decidi. Vou ser candidato a prefeito. Eu disse, iiii... Mas vai tão aí. De novo. Mas se mete em outra fria. Ele estava deputado federal, tinha se reerguido depois da derrota. Da derrota deputada estadual. Então, assim, era aquele brilho, assim, que todo mundo percebia, mas que não estava ainda consolidado. Era uma decisão de risco. Mas, coincidência, nos encontramos logo depois dessa decisão. E aí ele me confidenciou que iria partir para o desafio eleitoral. Eu não participei muito da campanha. E, daqui a pouco, olha lá o Deda eleito. E logo, né? Teve o apoio do Gama, na época. Conseguiu compor uma coalizão política já muito importante. E depois da eleição, o Deda teve um probleminha de saúde. Ele foi a Salvador e ele estava numa expectativa muito grande. Foi passar alguns dias de férias numa praia, próximo a Salvador. E ele estava numa expectativa muito grande de assumir o cargo, mas, ao mesmo tempo, muito preocupado com a responsabilidade, com o peso daquele desafio nos ombros. E, olha, rapaz, ele teve um período aí meio aflito. Precisou de auxílio médico mesmo, porque, num determinado momento, ele estava meio obcecado com essa preocupação toda e esse período foi muito difícil para ele. Ele começou, então, a planejar todo o seu governo com um grau de dedicação, com um grau de intensidade muito grande. E aí nós fizemos alguns primeiros contatos. Aí foi que eu percebi que o Deda já tinha feito uma evolução muito grande. Quer dizer, aquele militante político preocupado com as questões da igualdade, ele já estava... Tinha dado uns saltos muito interessantes. Ele já estava preocupado com gestão, estava preocupado com modernização, com tecnologia. Então, tinha alguns temas ali que eram temas que eu estava trabalhando. E essas foram marcas da gestão de Deda na Prefeitura, né? Pois é verdade. Ele se preocupou realmente muito com isso, esse período inicial. Acho que foi extremamente importante para ele pôr as ideias em ordem. De maneira, quando ele começa, em 2001, já é um perfil, digamos assim, muito mais maduro que aquele militante que tinha preocupações sociais, tinha um desejo de igualdade social muito forte. Mas só o desejo não lhe dá as ferramentas para a gestão. Naquele momento, ele percebeu que a política deveria lhe dar algumas ferramentas e a gestão outras tantas. Eu acho que se forma, nessa ideia da prefeito, o político que vai fundir duas coisas extremamente importantes. Do lado da política, ele é o cara da ideia de coalizão no PT. O PT tem muitas facções, nós vemos isso até hoje. Essas facções se digladiam internamente numa luta política de afirmação e de disputa de ideias. Mas, Deda percebeu que essa disputa tinha que ir além na hora de exercer o cargo no poder executivo. Na hora que era eleito, na hora que recebia do povo a delegação para comandar a cidade ou o Estado, ele precisava superar a luta interna política. E foi isso que ele fez. Ele fez o governo de coalizão. Ele vai para a prefeitura com apoio de outros partidos, chama para secretários, pessoas de outros partidos, sabe equilibrar os espaços... Ele contribuiu muito bem as atividades, né? Pois é. E faz o segundo passo. Opa, não é só a política, não é só as boas intenções. Além disso, eu preciso de gestores com alguma experiência, preciso de gente com boas ideias, preciso de quem saiba fazer as coisas. E convida quadros de ótimo preparo, de ótima qualificação, que eu tive a sorte de conhecer ali e de aprender com eles, né? Porque hoje a sociedade também fica se perguntando, né? Ah, esse cargo, ele foi destinado a um técnico ou foi a um político, né? E Deda teve essa preocupação muito grande na primeira gestão dele, de trazer para cada pasta um representante técnico, especialista sobre aquele determinado assunto. Exatamente. Ele procurava nos técnicos, ele alertava que era necessário observar a política. Sim, claro. E aos políticos, ele dava o recado que era preciso lembrar, que é de buscar os técnicos, de ter qualificação técnica para gestão. Então, esse meio de campo aí, ele soube equilibrar bem. E eu acho que isso faz com que a primeira gestão na prefeitura municipal, eu reputo como uma das mais interessantes que nós pudemos ver aqui no universo do Brasil. Passou com o secretário de administração, ou de governo, né? Também foi chefe de gabinete, secretário de finanças. Isso. Teve uma longa passagem pela prefeitura. Exatamente. Uma passagem de dois mandatos, né? Então, acabei sendo o secretário da Fazenda, já no período que o Deda se afasta, já com o Edvaldo Nogueira, prefeito. Mas eu acho, assim, uma coisa importantíssima de destacar para mim... Isso na segunda, na reeleição dele, né? Isso, na reeleição. Segundo mandato com o prefeito da Cajú. Mas as ideias que o Deda leva para o primeiro mandato, que na verdade não conseguem ser executadas em apenas quatro anos, demora mais um tempo, mas assim, olha, a previdência municipal, o novo foco para o sistema de recursos humanos na prefeitura, um aprimoramento muito grande de compras públicas. Isso são temas que eu diria que são da gestão, estão por trás daquilo que são as obras que tornaram o Deda tão conhecido, mas são extremamente importantes para formatar seu governo. Então, pessoas como o Lúcia Falcom, por exemplo, que eu já citei, que estavam no governo do Deda de 2000 até praticamente durante uns 13, 15 anos de duração do seu período na chefia do Executivo. Falamos agora sobre esse ciclo na prefeitura de Aracaju, né? De 2000 a 2006, Deda sai e deixa Edvaldo Nogueira, né? E você permaneceu como secretário da Fundação de Finanças. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a passagem para o governo do Estado, né? Ampliando a responsabilidade, não apenas com Aracaju, mas com os 75 municípios sergipanos. Daqui a pouco a gente traz esse assunto. E no próximo bloco nós vamos lá.